Oi gente, tudo bem? Estou aqui comendo pipoca e adivinha, assistindo vídeos no meu notebook novo, servidos? Eu descobri uns filmes bem legais e por que não recomendá-los, não? Eu adoro sugestões de filmes para assistir, principalmente quando tem um feriado, um feriadão, fim de semana, se aproximando, aí é tão bom, né, você senta aqui, come uma pipoquinha, assiste a um filme bem legal que alguém recomendou, ou geralmente quem recomenda, recomenda coisa boa. Então eu espero recomendar seis filmezinhos bons para vocês, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou recomendar só seis. Se vocês gostarem, depois eu recomendo mais. O primeiro filme que eu recomendo, gente, o primeiro filme que eu recomendo chama-se A Incrível História de Adeline. Quem é que assistiu? Ele foi lançado no Brasil em 2015, ele não é tão antigo. Por isso que vocês não encontram no YouTube disponível. Eu consegui assistir no Telecine porque passou várias vezes. Engraçado que cada vez que eu ficava trocando de canal, tava passando o filme e eu pegava assim, da metade pra frente. Depois eu peguei um pouco mais pra frente e só na terceira vez que eu consegui assistir ele inteiro, desde o início. Gente, é muito interessante o filme. Eu adoro, assim, esse tipo de ficção. Fala sobre o tempo, né? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui diz que nasceu dia 1º de janeiro de 1908. Então teria 45 anos de idade? Isso mesmo. A Incrível História de Adeline é um filme americano que foi lançado no Brasil em 2015. É um drama romântico e tem uma pitada de ficção ali. E essa pitada de ficção que me chama atenção. Que eu amei o filme, amei. Muito legal. Recomendo. Se vocês não conseguirem ir na TV a cabo, provavelmente tem na locadora. Porque esse filme é novo, é de 2015. Vale a pena. É muito lindo, muito lindo. Vou parar aqui um pedacinho pra vocês verem, tá? Adeline Bowman tornou-se imune à devastação do tempo. Ela nunca mais envelheceu. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, senhorita Bowman. Na próxima vez que nos vermos, eu terei uma nova identidade. Ah, eu sempre serei sua mãe. E você sempre será minha filha. Feliz aniversário, mamãe. Você é igualzinha a uma antiga amiga minha. Éramos muito próximos. Não sente falta de ter alguém pra mais. Não é a mesma coisa quando eu não tenho futuro. Sem isso, o amor só parte o coração. Ó, o segundo filme que eu recomendo pra vocês chama-se O Impossível. Gente, tem disponível na internet, no YouTube. Tem completo, traduzido. O Impossível é um drama de 2012. É um filme espanhol, baseado na experiência de Maria Belon e sua família que sobreviveu ao sismo do Índico, de 2004. Gente, o filme é fabuloso. Vale a pena assistir. Nossa, te prende atenção o tempo inteiro. Bom, eu não posso dar spoiler, né? Mas vale a pena assistir. O final é surpreendente. Gostei muito. Vou botar um pedacinho aqui também pra vocês verem. Certo? Temos no canão. F ecc oh sismo. Temos no canão. Hum, Eleven, três, dois, um... Terceiro filme que eu indico hoje O Diário de Anne Frank Pessoal Esse filme Ele é de 2009 Que eu assisti Mas tem um mais antigo E é baseado num livro O livro de Anne Frank Vocês acreditam que eu não li o Diário de Anne Frank? Não li Toda a minha juventude A minha irmã tinha Era um livro amarelado, sabe? Um velho Ah, eu não quero saber do Diário de Anne Frank De tanto pessoal falar, comentar Mais ou menos eu sabia a história Mas eu nunca peguei pra ler Juro, nunca E na verdade eu não conhecia a história Eu sabia que ela ia morrer na guerra e tal Eu achava que era assim Então eu não queria ver nada Eu não queria ler livros tristes, sabe? E aí eu fui adiando, adiando Aí um dia eu tava fuçando aqui na internet, né? No YouTube pra ver alguns filmes legais Aí tinha completo, dublado E tem três, três filmes dela, sabe? Um tinha duração de uma hora e quarenta Que foi o que eu assisti E fiquei apaixonada por esse filme O outro leva três horas Gente, é muito longo É uma longa metragem Esse filme tem senda chocante da guerra Daí, sabe? Não é comigo não Então não faço questão de assistir E tem um outro que eu tava vendo agora Vou mostrar pra vocês Ele é baseado Tem um terceiro Que eu não sabia Ele é baseado no livro Memórias de Anne Frank De Alison Leslie Gold Esse filme tem uma hora e 38 de duração Tem disponível na internet E terminando aqui Eu vou correndo assistir Que esse eu não assisti ainda Então, olha que interessante Eu mesma tô Recomendando filmes que eu não vi Que eu vou ver Porque, claro, a história eu já conheço Eu já assisti o outro Mas esse aqui eu não vi Então, tô lá assistindo, gente Vou lá Terminar aqui, ó Vou correr A minha pipoquinha Vou assistir Minha querida Anne Frank Que tem disponível no YouTube Nossa, eu fiquei encantada com a Anne Frank Nossa, a forma como ela pensava pra época, sabe Ela queria ser independente financeira Ela queria ser uma mulher de sucesso Nossa, muito show, muito show Ai, eu fiquei encantada com ela Gostei muito dela Porque lembrava muito eu Quando eu tinha uns 13, 14 anos também Também pensava em ter minha profissão E ser independente financeira Acho que por isso que eu gostei dela Quarto filme que eu recomendo Eu vi também na internet, no YouTube Chama-se Pontos de Corrisão A história de um acidente aéreo Mas muito bacana Nossa, prende atenção, sabe O final surpreendente Só que eu não posso falar Senão não tem graça, né Crash Point Berlin É um filme de 2009 Tem DVD Após uma colisão no ar Com uma aeronave de carga Um avião de passageiros Perde o controle Quinto filme Sonho no gelo Este filme É do Walt Disney E eu gostei É bom pra ter DVDs Da minha coleção É bom pra ter Sexto filme Fenda no tempo É um filme antigo Que eu vi na televisão E gostei muito, sabe Eu achei muito impressionante Este filme Se vocês gostaram do vídeo Dá um like E quem for novo no canal Se inscreva Obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau Fui! Tchau 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 Tchau